A pandemia parou, suspendeu muitas atividades da nossa vida e muitas dessas atividades passaram por interrupções na formação dos internos, na formação cirúrgica, na formação teórica, na presença em congressos e, portanto, nós achámos que era o momento de reativar essas formações e voltarmos a ter esses componentes na formação dos internos de cirurgia. A Sociedade Portuguesa de Cirurgia deu o mote para que organizássemos algumas reuniões e, no que respeita à patologia da mama, o IPO não podia ficar à margem da realização deste curso. Nós temos, penso que posso dizê-lo, uma experiência quase centenária, quase 100 anos a tratar cancro de mama. Temos uma experiência acumulada de gerações e gerações de cirurgiões, mas também de outras valências, porque a grande mensagem que nós queremos transmitir deste curso é que o tratamento da patologia da mama e do cancro da mama em particular aqui no IPO se faz numa multidisciplinaridade intensa. Queremos mostrar como é que operamos, queremos mostrar as coisas que fazemos bem, as coisas que fazemos menos bem, as complicações que temos, os nossos resultados, mostrar aos outros como é que fazemos e que as pessoas que passarem por aqui neste curso levem um bocadinho do IPO e levem um bocadinho desta nossa experiência para os seus hospitais. Vim a este curso também para perceber um bocadinho como é que as coisas aqui no IPO funcionam na área da cirurgia oncológica da mama. Acho que estes cursos são muito importantes à nossa formação, também para percebermos um bocadinho como é que as coisas são feitas num centro mais diferenciado e acho muito interessante este aponto que vocês fazem connosco, a oportunidade de nós virmos ao Bloco Operatório e mesmo durante as sessões o facto de mostrarem direto aquilo que estão a fazer no momento. Um dos grandes objetivos da instituição é dar formação e equipar internos de todas as especialidades. Este curso, sendo um curso de cirurgia, ao pretender demonstrar a prática do IPO, tem uma grande componente multidisciplinar, com o contributo de todas as especialidades que intervenham no diagnóstico e no tratamento do cancro da mama. Foi muito bom poder conhecer pequenos truques que a equipa da mama do IPO de Lisboa utiliza no tratamento das suas doentes e há às vezes alguns pormenores que nós se calhar não pensamos e que aqui vão fazer todo sentido em alterar o percurso e a estratégia terapêutica das nossas doentes. Foi muito bom também poder conhecer um novo hospital, uma organização diferente, umas instalações diferentes e toda a orientação, desde o diagnóstico ao tratamento. É um curso com uma vertente prática muito grande, baseada na discussão de casos clínicos e simulando o ambiente de uma consulta multidisciplinar com o contributo das várias especialidades. A interação entre o que se está a passar aqui no anfiteatro numa componente teórica e aquilo que se está a passar no bloco operatório numa componente prática, penso que está a ser muito eficaz na mensagem que queremos transmitir. Música Música